É isso aí, gente, tá começando agora mais um episódio do Difícil de Focar, meninas. Eu vou sentar aqui na minha cadeirinha, tá? Tá, gente, tira essa música. Já vieram, já é cheio de mau costume, né? Vai ser um trabalho pra educar eles de novo, nossa senhora. Lidar com idoso é muito difícil, gente. Eu tô muito feliz de estar estreando aqui no Rock in Rio. Muitas artistas tentaram muito de estar aqui e poucas conseguem. Tem que ter, de fato, muito talento pra estar aqui. E eu tô aqui, gente. Aqui eu tenho toda a visão estendida inteira do Rock in Rio, tá? Aqui fica alguns fãs fazendo fila tentando tirar foto comigo, mas não vai rolar, tá? Então, tem toda a visão de um lugar que eu nunca terei acesso. Tive agora pra entrar pra cá pro programa, mas eu realmente nem queria, né? Então, gente, agora eu tô com dois convidados... Desculpa! Então, pode entrar agora Jojo Todinho e Lady Nada! A bicha sempre tendo que dar trabalho, né? Oi, Jojo! E aí, gata? Tudo bom? Tudo bom? Tudo ótimo! Pode se sentar! Adorei o look! Todo mundo, gente! Todo mundo perguntando, mas só quando fizer o publi post, tá? Que eu vou poder marcar. Agora eu não posso falar de onde é, tá? Não posso, não posso. Cadê? Ah, gente, o menos famoso sempre dá trabalho, né? Por isso que não vai durar muito tempo aqui. Sempre se chamaram assim desde criança? Não, não. Começou na parte da adolescência. Ah, tá. Porque foi onde começou a crescer, né? Não, já era grande Jojo. Sempre foi grande? Os meus também. Não quero colocar silicone que nem você. Tá maravilhosa. Tá. Limãozinho? Você colocou silicone, não foi? Botei. Por quê? Fala todas as cirurgias que você já fez. Todas? Ah, só fiz três. Nossa, só! A primeira vez eu lipei um pouco pra botar no bumbum. Ah, tu tira de um e coloca em outro lugar. Isso, eu tirei só um pouquinho, três litros de gordura pra botar no bumbum. É uma dica pro pobre, né, gente? Na verdade, que às vezes quer tirar alguma coisa e também não quer jogar fora. Conta até o desperdício, né? Eu não vou jogar minha gordura no lixo, gente. Não, de jeito nenhum. Tem gente que faz churrasco. Tá. A bicha já tá pronta? Ih, tá fazendo a chuca. Tô vendo um monte de gente... Às vezes a água da chuca desce, né? Ela não fica pronta. Me fala do seu programa novo agora no canal de música do Multishow. Por que Multishow? Pra começar, né? Que é uma pergunta que eu sempre faço. Por que o Multishow? Você não leu o contrato. Eu tive esse problema com Multishow. Não li o contrato. Tô aqui até agora. E vou te falar, não gosto, não. Pelo tratamento, não gosto mesmo. Não gosto. Sério? Sua produção é assim? Não, minha produção é maravilhosa. Não sei se vocês estão vendo. Eles me arrumaram uma banda, né? Dois músicos. Me arrumaram, não. É que eu fui atrás. Mas... Gente, volta aqui! Volta aqui! Ei! Gente, fala baixo não. Fala direito comigo, tá? Que eu sou apresentadora. Gente, ele tá com a camisa do Difícil de Focar, gente! Ai, que lindo! O cara das placas cresceu demais! Nossa, gente! Minha produção toda é assim. A sua também é assim? Não. Deixa a pessoa livre do jeito que ela quer. Aí fica assim, ó. Que nem esses dois aqui. Bêbado. Bêbado vomitado no meu programa, tá? Eu trabalho com livre arbítrio. Eu trabalho com livre arbítrio. É inteligente. Nossa, fica muito difícil. Tá pronta? Com vocês, gente! Lei de nada! Amiga, desculpa. Eu tava fazendo a chuca mesmo. Chega! Chega! É verdade. Ela não tocou música? Por que não tocou? Ela tá problemática. Gente, de novo, não. De novo, por favor. Vamos, vamos. É educação, tá vendo? Olha o que eu estou falando, Jojo. Já que demorou, vai de novo. Vai dar mole pra eles. Você tem certeza? Olha só, 20 reais na sua condição é muito. Tô ouvindo. Vamos lá, de novo? Com vocês, Lei de nada! Gente, eu tô precisando, que eu não tenho vontade nenhuma, gente, de fazer as coisas. Que isso? Não, amor. Você tem vontade? Vontade de transar. Pode falar disso na live, gente? Não pode. Fora daqui. Fora do rock inteiro. A gente queria pegar o Drake, né, Jojo? Meu Deus, eu não tenho nem... É o show que você vai estar esperando do Drake? Com certeza. Não é o da Anitta? O de hoje. Não, claro. A gente tá falando de hoje. Ela não tá aqui, meu amor. Gente. Olha que bicha venenosa. Venenosa. Não, é porque eu pensei que fosse, né? Mas ela não está aqui. Vocês são amigas, não. A gente tá falando de hoje. Eu perguntei qual o show mais esperado. A gente tá falando de hoje. Você disse duas vezes, Jojo. Não. Ela disse duas vezes que não era o da Anitta. Você deixou bem claro. Não é o da Anitta. Mas a Anitta não tem show aqui hoje, gata. Aham, mas eu perguntei qual o show mais esperado. Não, você não perguntou no vídeo. Eu deixei bem claro. Gente, se você não falar com ela, tudo bem. E você? Fala, tu. Qual o show mais esperado? O mais, assim, o mais? De hoje, o Drake. Ah, sim. Aí sim. Eu fui bem conciso. Bem claro, né, gente? Gente, o que caiu aqui? Caiu teu brinco, amor. Nossa, é desculpa, né? A tarraça sumiu. Desculpa, é desculpa pra não falar. Enfim, já sabemos que a Jojo não tá esperando o show da Anitta, né? Bota. Quer botar? Cuidado que eu sou meio agressiva, tá? Eu também sou. Eu sou contradiada. Aqui já se enrola aqui nesse chão. Vem pra mão. Eu sou o jurado, sou o jurado. Gente, eu não vou levantar. Para, gente. Ai, tô tão cansada, querendo ir embora. Então tá, vai. Vou levantar porque o diretor me xingou e tem que levantar. Vou levantar. Ai, gente! Calma! Ela me mateu! Menos agressão, menos agressão. Ela me machucou. Vamos pro quadro agora. Meditação guiada! O que é isso? Respire. E relaxe. Jojo, eu tô ficando excitada. Agora ele tá na sua frente. E seduz o boy, usando apenas uma dança sensual, gente. Uma dança sensual, tá? E se quiser, pode usar a língua também. Entregue-se. Cheira o cangote do boy. Sinta a pegada dele. Respire. Relaxe. Que tiro foi esse? Ei! Fala pra esse boy! Que tiro foi esse? Que você tá estressada com uma vida merda! Uma vida merda, Jojo! Fala que você é uma vida merda! Eu? É! Tá gritando por quê? Porque eu não sou feliz! Tá satisfeita agora? Eu não tenho uma vida feliz, não! Vai aceitar Jesus, blogueirinha. Oh, happy day! Happy day! Happy day! Oh, happy day! Happy day! Happy day! Happy day! Happy day! Happy day! Uh! Ei! Uhul! Uhul! Gente, nosso musical aqui! Jojo e Lady Na! Gente, o quadro agora... Que eu errei também! Fofoca vegana! Foda, gente! Errou tudo! Vamos essa musiquinha, gente. Parabéns, hein? É a música pra fofocar! Menina! Se eu não queria começar a falar uma fofoca. Gente, a música agora é pra fofocar, tá? Você gosta de fofoca, Jo? Vamos lá, vamos lá! Depende. Se for uma fofoca coerente, a gente não fofoca. A gente noticia os acontecimentos. É verdade. Ah, então você gosta de uma fofoca. É bom a gente ter certeza disso, tá? Não! Não! Você não gosta! Não vem fazer a maluca ou a pena que não, hein? A gente não faz a maldade! Calma, a gente gosta de comunicação guiada! Tá? Vamos lá, Jojo. Gente, todo mundo sabe que não gosta de entrar nesse assunto. Mas nós sabemos que você é muito amiga da Anitta, né? Anitta vai agora cantar aqui no Rock in Rio. Então ela vai estar muito em evidência agora. Então não tem como deixar de não falar dela. Em evidência agora, amor? Ela tá em evidência sempre. Bom, eu fui saber ontem quem era, desculpa. Tá? Então, gente, vamos lá. A Anitta, não sei se você sabe, né? Mas ela é a mais nova vegana do pedaço. Yes. E eu também sempre fui vegana. Eu já nasci vegana. Meu leite é de soja, tá? Que não é um amemento com leite de... É... Que não seja de soja. Porém, você tem cara de vaca, né? Eita! E o Scooby, Jojo? Ele é vegano ou ele só fica atrás da salsicha? Pergunta para ele, gata. Não, você tá aqui, você vai responder. Não, tá? Meu trabalho... Produção, vocês não me chamaram pra isso. Chamou sim. Não, não me chamou não. E eles avisaram. Chamou sim, Jojo. Chamou sim. Chamou pra passar vergonha. Deixa eu falar logo com vocês. Tá, chamou sim. Meu direito de imagem não foi autorizado. Não tem. Não tem direito. Então, amor, o que sair daqui é o processo. Hein, fala dele, Jojo. Pergunta para ele, gata. Você não tem... Não, Jojo. Vem cá. Não era você que estava dando em cima dele? Eu não dei em cima de ninguém. Deu sim. Olha só. Tem vídeo. Tem vídeo. Quer saber? Vou contar logo a história. A gente foi pra balada, tá? E ele apareceu. A Anitta, ela queria muito comer. E a Anitta foi pra cozinha, tá? Nisso a Jojo quis se meter, não sei por quê. E eu fui e falei, não, peraí, deixa que eu converso com ele, gente. Eu converso. E foi dali que eu falei, desculpe. O que você quer aqui? Olha que saco, cara. Para de ficar olhando. E eu fico sem graça, sabe? E o que ele te falou? Ele falou, pô, pô, querida, deixa eu entrar na hora da bíblia. Eu falei, não tem pra você convite. Você não conseguiu, não. Só tá as meninas aqui. Aí veio o Jojo querendo se meter. Ah! Aí você caiu da cama e acordou. Desculpa, eu não tenho paciência com quem tá começando, gente. Ué, mas quem vai começar o programa agora é você? Não sou eu? Não, meu amor, eu não tô. São três anos, tá? Fala um pouco do seu programa. Ok. Então, gravei, tô pra Jojo e vários pontos turísticos do Rio de Janeiro. Quais deles? Assista o programa que você vai saber. Ei! Vocês estão vendo, né? Quem é fã da Jojo, ela deu um recado pra vocês assistirem o programa. Que lá vocês descobrem o que é que vai acontecer, tá? Olha que garota bem menor, eu falei pra você. Você falou isso sim, Jojo. Suja, eu falei pra você. Tá tudo gravado, Jojo. Eu não gosto desse racionalismo barato. Se a gente entrar no reality, eu vou quebrar ela todinha. Você avisou que tá no programa hoje, nos stories? Eu avisei. Não vale a pena enaltecer o seu programa. Então tá fazendo o que aqui? Eu tô, porque eu estou trabalhando pra isso. Um minuto, gente. Ah, então você tá cumprindo o contrato. Claro, né, meu amor. Você acha que é fácil de aturar? Gente, eu tô sozinha aqui, eu tô com um pouquinho de medo. Eu vou esperar o Lady Nada voltar. Como é que é? Não encosta o seu zinite. Como é que é? Aqui. Derrubou, gente. Agora, meninas, a gente vai pro quadro. Ao ponto ou mal passado. Eu amo as músicas. Não pode falar na hora da música. Põe de novo a música que o Lady Nada atrapalhou. Desculpa. Vamos agora pro quadro. Ao ponto ou mal passado. Vai embora? Quero. Por favor, não responde isso nunca mais, tá? Não me beija. Vamos agora pro quadro. Ao ponto ou não ao mal passado. Agora você errou, repete de novo. Cacete, gente. Eu dei isso aqui. Três anos que ela diz de programa. Péssima. Amar com três anos. É uma carninha que vai ser… Não, brócolis. Nunca mais falar carne aqui. Você que vai começar o programa agora, Juju, você vai entender. O que a gente aprende, na verdade, mais é fazendo. Entendeu? Assim, óbvio, né? Eu fiz um curso de jornalismo. Você dá três anos no mercado e não sabe falar direito? Se manca, Gabi. Eu não sei falar seu idioma. É diferente, tá? Eu falo inglês. É chique, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ponto. Ponto. Muito ponto. Mas ele é ex da Rihanna, Juju. Mas foda-se. É ponto. Juju. Quem mais faz tipo Drake? Amor, se mexeu, respirou, eu tô pegando. Adoro. Quem quer ensinar? Melhor do mundo! Eu adoro! Tudo! Qual é o nome dele, amiga? Eu adoro ele, gente. Full Fighters. Full Fighters. Full Fighters. Sim, óbvio. Eu sabia também. Não olha pra trás mais, não, Ju. Por favor. Quem tá olhando pra trás... Você ia olhar pra trás. É que eu te cortei. Gostoso. O público que tá vendo deve estar mega chateado com a Jojo. Por quê? Porque você deu coxa pro público, Ju. Não pode. Isso aí é ponto de respeito. Eu sou atriz de teatro. Eu tô de respeito e você ficar errando toda hora. Eu não errei. Eu não errei em nenhum momento. Em nenhum momento eu errei. Próximo. Você vai aprender muito com isso. Ai, o programa é ruim. O programa só tem pessoas feias trabalhando. Concordo, gente. Mas o sucesso é isso. Eu discordo. Eu pegarei a minha parte da sua equipe. Tá aqui há três anos. Com essa equipe que eu nunca falo. Não respondo ninguém. Que eu já tenho minha assessoria toda pra ver isso pra mim. E chegar aqui, não decorar texto. E ver que eu tenho um público muito fiel. Sabe? Sim. Por isso que eu também não gosto de trabalhar aqui. Porque eu tô ganhando óbvio, senão nem tava. E é por isso que eu vou ler os comentários de vocês. Que é por vocês que hoje eu tô aqui, gente. Juro. Tudo é por eles, né? Palmas pra mim, gente. A sua equipe te ama. A sua equipe te ama. A sua equipe te ama. Gente, se vocês vissem a equipe... É uma equipe. Uma fez assim, ó. E ninguém mais bateu palma. É isso. Gente, é pra isso. O que vocês vão fazer? Pior que dava vazio, né? Vazio. Acho que nem o câmera mais aqui, sabia? O câmera foi embora, já. Blô é a dona do Multishow. Eiii... Alguém não vai gostar. Olha quem mandou, a Camila. É a Camila! A Camila é a mãe... Camila é a mãe da blogueirinha. Com certeza. Camila, muito obrigada, Camila, pelo comentário. Eu levei um soco, fui agredida. Puro espírito. Não, sério. Fui agredida hoje pela menina que trabalha no almoxarifado. Sério, ela me agrediu mesmo. Não tô brincando, não. Porque só pelo simples fato de eu ter cuspido e jogado no chão, eu falei, pega você. Foi isso que eu falei pra ela. E você acha isso bonito? Ela fez foi pouco. Tinha amassado a tua cara na parede. Sabe por quê que eu fiz? Porque ela tem que aprender qual é o lugar dela. Como é que é? Você que tá em casa... Você que tá em casa, se pergunte se olhando no espelho. Poxa, qual é o meu lugar no mundo? É onde a pessoa quiser. É. Se manca, acorda pra realidade. Qual é o seu lugar no mundo, blogueirinha? Mas eu tô super acordada pra realidade. Qual é o seu lugar no mundo, blogueirinha? Qual é o seu lugar no mundo? Lugar de destaque. Eu, hein? Vamos terminar bem, tá bom? Com a Jojô cantando. Não, você pensa. Muito obrigada por você ter vindo, Jojô. Obrigada a você, meu amor. Lady Nada também. Os meus músicos bêbados também, gente. Siquipe inteira que não tá aqui. Tudo bom, gente? E a música que agora vão cantar é Maria do Socorro. Vai lá, Jojô. Amanhã tem mais live, gente. Fique com Deus. Tchau. Ai, desencosta. Eu quero ver seu cheiro. Maria do Socorro, suas pernas torneadas pela ladeira do morro. Eu quero ver seu cheiro.